O secretário de Estado Cooperativa facilita a formação com o Estabelecimento Cooperativa NIA, com o membro da Associação Esposa Penitelli e da Cova Lima. O secretário do Departamento de Desenvolvimento Cooperativa Leonito Mendes Gonçalves Ateten, a formação pela ajuda à capacidade no conhecimento, a atuação pela investição e a cooperativa Ruma. Os membros cooperativos, a caridade cooperativa, precisam de formação básica, a atuação pela ajuda, a conhecimento da cria, a atuação pela cria, a criação pela investição, a base de cooperativa, a garantia a sustentabilidade do futuro. A matéria é a formação da criação, a conhecimento cooperativa, a identidade cooperativa, o decreto da lei cooperativa, a estrutura da responsabilidade cooperativa. A start-up, é sempre concet buena responsabilidade cooperativa. É sempre que eles prestam eles, os membros da PNTM que foram atuas combate durante o mês, todos vocês no tempo discovery them. O comandante PNTM Mendesisher Movement Bloque, Superintendente Pal AV, Kalisto Gonzaga irmãoوق lidera, agradeceu o governo, mas também fazilita a formação por me做타리агων do piloto da penituição. Associem do PNTM ser bommata a network cooperativa. E aí Lalao Cooperativa, Mores Cooperativa, Serviço Cooperativa.